Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas nesse vídeo iniciar eu gostei de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer e hoje eu estou aqui com a Honda Pop 110 e eu vou mostrar para vocês como trocar marcha na Honda Pop 110, como que funciona a troca de marcha dessa moto, queria muito mostrar para vocês, então vai ser um vídeo top, muita gente estava me pedindo esse vídeo, tem dúvidas, então vou mostrar certinho para vocês, mas antes de eu iniciar aqui, eu já vou mostrar bem declarado, apertou a embreagem, basicamente aqui volta a marcha e aqui engata as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, e vai voltando, aqui neutro, do neutro ela não volta, então resumindo, para aumentar a marcha é para frente, para reduzir a marcha é para trás, ela é ao contrário das outras motos, totalmente ao contrário, então bora lá, vamos acelerar e vamos mostrar isso na prática para vocês, a bateria da minha GoPro acho que está se indo, mas eu vou tentar filmar o máximo possível ó, saí daqui, apertei a embreagem, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, ó, aqui já não vai mais marcha, ela só tem quatro marchas, tá, então bora lá, voltei todas as marchas, caiu no neutro, subi uma, né, no caso, levei uma para frente, está de primeirinha, ó, de primeirinha, saí do pátio do posto, segundinha, entrei na rodovia, liguei o pisquinho, terceira, quarta, pessoal, ela é igual a bis, tá, só que o que muda dela para bis, a bis é semi-automática, a bis você não precisa acionar a embreagem porque não tem embreagem, tá, a bis ela tem freio aqui no lugar da embreagem, é o freio dianteiro e freio traseiro, igual de uma bicicleta, e aqui é só freio dianteiro, o freio traseiro fica aqui no pé, tá, igual outras motos, e aí você tem que acionar a embreagem para fazer a troca das marchas, tá. Eu vou entrar num lugar aqui que fazia tempo que eu queria entrar, só para ir mostrando para vocês esses detalhes, quanta bateria está funcionando ainda, quanta câmera está funcionando, ó, vamos ver aqui, ó, quer ver? Reduzi a marcha, fiz a curvinha, aqui é a estrada de chão, não quero pegar a estrada de chão. Ó, fiz a curvinha, subi marcha, subi mais uma marcha, assim vai indo, ó, reduzir marcha, reduz um pouco a velocidade, vê como que fica o giro, reduz marcha, ó, piso aqui para trás, reduz marcha, piso para frente, aumenta a marcha, fechou? Então bora lá, ó. Ó, aqui tem lombada, eu posso dar duas pisadas para trás, reduziu bem, ó, ficou de primeirinha. Passei a lombada, saí acelerando de novo, engato marcha. Ó, aqui ela está de segundinha, e aquele cachorro vem atrás de mim, você tem certeza. Não, não se interessou. Aqui vai trocando marcha, ó. Olha que lugar bonito, cara. Olha o curvão. De terceirinha. Lombada, ó, está de terceira. Eu só dou uma pisadinha para trás, segunda. Passei a lombada suave, continua acelerando gradativamente, já tem outra lombada. Passei. Agora a gente acelera um pouquinho a mais, subiu o giro, terceira. Entendeu? Ó, reduz marcha. Vem para cá. Ali é calçamento. Vem que açude bonito ali, ó. Ó. Subiu o giro, subiu o marcha. Subiu o giro, subiu o marcha. Está de quarta agora, ó. Vocês podem ver que eu não vou conseguir trocar, ó. Embreei a moto, não consigo trocar. Agora vamos voltar de uma por uma, ó. Terceira. Segunda. Deixamos na segunda para passar a lombada. Porque na primeira, ela vai dar um tranco muito forte e tu... Perigoso até tu cair da moto. O negócio é bruto. Ó, agora não vira que marcha que ela está. Vamos reduzir uma. Estava de terceira. De segundinha passou bem suave. Ih, aqui é fechado. Fechado mesmo, cara. Caramba. Imagina você ter grana aí, vir com a tua família morar num lugar desse aí, cara. Olha só, é o paraíso isso aí. Meu Deus, essa câmera está gravando ainda, velho. Graças a Deus. Ó, vamos reduzir uma marchinha. Primeirinha. Segunda. Terceira. Quarta. Matei a moto, ó. Tá na subida. Então na subida tem que ser terceira ou tem que ser segunda. Se você quer mais força. Minha motinha vai tranquila. Aqui, segundinha. Passou a lombada. Acelera. Terceira. Estão entendendo a lógica do negócio? É bem de boa pilotar uma pop. Ainda mais que ela é bem leve, né? Parece que tem uma bicicleta. Muito leve. Então, você não vai ter tanta dificuldade assim pra pilotar essa motinha. Uma coisa que tem que cuidar quando vai passar a lombada, passar mais suave, porque é perigoso ela bater embaixo o motor. Como ela é baixinha, né? Eu tenho medo de bater o motor dela, então eu dou uma aliviada no passar lombada. Ó, reduzi em marcha. De segundinha, passa a lombada, acelerou, troca de marcha. E talvez pra iniciantes, seja uma moto um pouco ruim, sabe? Porque ela não tem marcador de marcha. Ela não marca as marchas que ela tá fazendo. Então, você não sabe de que marcha que ela tá. Às vezes você vai passar uma lombada, você tá de terceira, ela apaga. Daí você se assusta. Mas é... É tudo questão de prática, né? Você pega a prática em um mês, você andando meio seguidinha, aí você pega a prática. Aí se você usar no dia a dia, né? É mais fácil ainda pegar a prática da motinha. Até porque se der algo ruim pra você impurar ela e tal, é muito de boa. Galera, eu vou continuar gravando. A hora que parar o vídeo aí, eu encerro, tá? Talvez já tenha parado, não sei. Vamos entrar aqui antes que venha algum carro pesado. A princípio tá gravando ainda, tá? Ó, mesmo esquema. Reduzir, tá de segundinha. Passei a lombada. Acelera gradativamente e troca de marcha. Gradativamente e troca de marcha. Entendeu? Aqui a motinha anda bem, quer ver, ó. Agora não lembro se engatei a quarta. Vamos fazer um teste. É, ó. Tá a quarta engatada ali, ó. De quarta marcha, quando ela tá ali em 80 por hora, até 100, ela já começa a vibrar mais, o motor começa a fazer um barulho um pouquinho mais alto, tá? Mas é justamente porque a moto não tem final, tá? Ó, tem pouco final, então... É assim mesmo, né? Também quero passar esse Clio aí. Não vai dar tempo. Vai, papai, isso que não. Tá vendo? Os policiais, o policial, o policial deu uma olhada para a moto, ele ficou de cara, velho. Ele foi socrinha, esse cara aí é louco mesmo. Queria passar uma lombada a mil por hora. Na verdade, eles não se encarnam muito nessas motinhas, porque eles sabem que não tem como infringir o limite de velocidade. Ai, ai, ai. Eu nem sei quanto tempo tá gravando. Agora, vamos encerrar esse vídeo aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se inscreve, deixa o like, fortalece muito. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo e até o próximo teste com a Honda Pop 110. Valeu! auch vai! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto